Planeta Língua, com Aldo Bisocchi Olá pessoal, bem-vindos ao Planeta Língua. O meu amigo Fernando Pestana, autor de uma das gramáticas mais importantes que nós temos no Brasil, me faz a seguinte pergunta. Como linguista, você acha que deveríamos abolir a ideia de norma padrão, reformulando a gramática normativa, que passaria a ter como base a norma culta contemporânea? Se sim, qual seria o corpus desse novo modelo de gramática normativa? Bom, para responder a pergunta do Fernando, em primeiro lugar, vamos fazer uma distinção entre o que é norma culta e norma padrão, porque muita gente confunde as duas e elas são diferentes. A norma padrão é aquela que está codificada nas gramáticas. É o conjunto de regras que rege o padrão culto da língua portuguesa. Já o que nós chamamos de norma culta é o uso que as pessoas fazem da língua quando produzem textos cultos, quando escrevem, por exemplo, em jornais, revistas, livros, documentos, etc. Muito bem. É óbvio que quem produz textos formais, textos cultos, deveria seguir a norma padrão. Mas isso nem sempre acontece. Na prática, existe uma tensão entre as duas normas. De um lado, quem escreve textos formais deveria seguir a norma padrão, mas nem sempre o faz. Por outro lado, a gramática normativa deveria se balizar pelo uso culto contemporâneo que é feito da língua. Mas esse processo é tão lento que o corpus que serve de parâmetro para a gramática normativa, muitas vezes já deixou de ser contemporâneo. Isso significa que a gramática normativa é mais reativa do que proativa. E essa reação, às vezes, é tão lenta que pode ser medida em décadas ou séculos. Some-se a isso o conservadorismo de certos gramáticos, que são muito resistentes à modernização da norma. Nós temos que considerar também que, no Brasil, a nossa escolarização é muito precária. E, por isso, muitas pessoas que têm a obrigação de escrever usando a norma padrão, na verdade, por desconhecerem essa norma, acabam errando. Ou seja, acabam produzindo textos que discordam da norma padrão. Mas, excluída a discrepância entre o uso efetivo e a norma padrão decorrente da má escolarização, a pergunta que a gente faz é Por que os redatores de textos cultos não seguem a norma padrão? E por que a norma padrão não se baseia no uso culto atual da língua? A meu ver, tudo se resume à seguinte questão. A norma padrão está, há muito, desatualizada. E, ao mesmo tempo, muitos cultores desse padrão, ou seja, não apenas gramáticos, professores, mas até mesmo alguns cidadãos comuns que se autoatribuem à função de defensores da língua, acabam resistindo a qualquer modernização que possa ser feita, ou não apenas modernização, mas a qualquer racionalização, simplificação que possam ser feita nesse padrão. Eu acho uma pena que essas pessoas tenham esse fervor quase religioso pela norma padrão, como se qualquer tentativa de modificação desse padrão representasse uma profanação. Por que nós deveríamos tratar com racionalidade e com objetividade um instrumento de comunicação com uma língua, que deveria ter um papel estritamente funcional para nós, mesmo em situações de escrita formal? Dito isso, é claro que eu sou favorável a uma modernização, a uma atualização, a uma racionalização e a uma simplificação do padrão. Ou seja, que esse padrão se aproxime mais do uso culto que se faz contemporaneamente da língua. E que também esse padrão incorpore inovações linguísticas feitas pelos falantes que trazem benefícios à língua, ou seja, não apenas simplificam, mas racionalizam, em muitos casos, o sistema gramatical. E é claro que para isso, então, nós teríamos que usar como corpos, ou seja, como amostragem a partir da qual vai ser construída essa nova norma padrão, os textos cultos contemporâneos dos bons autores da atualidade, tanto literários quanto não literários. Porque, na verdade, eu particularmente considero que a literatura se caracteriza muito por uma ruptura dessa norma, por uma transgressão do padrão. Isso é da liberdade dos escritores, isso é da licença poética da literatura. Mas nós temos também que considerar que existem muitos autores de não-ficção, existem muitos textos técnicos, científicos, filosóficos, que são muito bem escritos e que deveriam ser tomados também como parâmetro para se constituir um novo corpus a partir do qual seria construída essa nova norma padrão. Mas eu tenho ainda uma outra opinião a respeito. Eu acho que não apenas a gente tem que melhorar a qualidade do ensino e modernizar, simplificar e racionalizar a norma padrão, mas eu acho também que nós temos uma outra tarefa muito importante e um desafio muito grande, que é a unificação da norma padrão. Porque, na verdade, a língua portuguesa é talvez a única das línguas europeias faladas em vários países que apresenta dois padrões cultos, um lusitano e um brasileiro. Quando a gente pega um texto em espanhol, por exemplo, a gente lê e não percebe se esse texto foi escrito por um espanhol, por um mexicano, por um argentino, porque, basicamente, as regras gramaticais são as mesmas. O uso da língua, tirando um ou outro vocábulo que é diferente em cada região, o uso oculto da língua é exatamente igual em todos os países de língua espanhola. Quando a gente pega um texto em inglês, a mesma coisa. Com exceção de uma ou outra divergência ortográfica e também de um ou outro vocábulo que é diferente nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, o fato é que a gente lê e a gente não percebe diferença entre um texto escrito por um britânico ou por um americano, ou ainda por um australiano e assim por diante. Em relação ao francês, é a mesma coisa. No entanto, em português, quando a gente pega um texto, a gente, lendo as primeiras linhas, já percebe se o texto foi escrito por um brasileiro ou por um português. Porque existem diferenças gramaticais, existem diferenças sintáticas entre as duas normas. Então, o que eu acho é que nós teríamos que, em primeiro lugar, encarar esse desafio de unificar a norma padrão. Ou seja, de fazer com que, pelo menos, no texto escrito culto, tanto os portugueses quanto os brasileiros, quanto os angolanos, os moçambicanos e assim por diante, escrevam da mesma maneira. Eu acho que a gente teria que fazer um grande esforço, porque, é claro, que os hábitos linguísticos não são mudados da noite para o dia. Então, é óbvio que as pessoas, em cada um dos seus países, vão continuar falando como sempre falou. Quem está acostumado a dizer, estou a fazer, ao invés de dizer, estou fazendo, vai continuar usando esse tipo de construção. Mas, pelo menos, no momento de escrever, eu acho que nós teríamos que assumir um compromisso de toda a comunidade de língua portuguesa de adotarmos um padrão único. E esse padrão, ao mesmo tempo em que fosse único, deveria também ser um padrão moderno, simples e racional. Ou seja, ao mesmo tempo em que a gente modernizasse a nossa gramática normativa, a gente também estaria fazendo um grande esforço para que essa gramática normativa única fosse usada em todos os países de língua portuguesa. Eu sei que isso é muito difícil, mas eu acho que valeria a pena tentar, porque, como eu disse, o português é a única língua que tem duas normas. E, sobretudo, no que diz respeito ao uso oculto da língua. Ou seja, pode até se considerar que a gramática normativa que hoje nós temos seja uma só em todos os países. Mas o uso oculto, ou seja, aquilo que eu chamei no início do meu comentário aqui de norma oculta, essa é muito diferente em cada país de língua portuguesa. E eu acho que nós teríamos que unificar isso. Agora, para que a gente consiga isso, é preciso que haja boa vontade de todos os países, boa vontade dos gramáticos dos vários países de língua portuguesa, vontade política dos governos, e, sobretudo, boa vontade até dos próprios falantes, que iriam sair ganhando com isso, na medida em que a língua portuguesa teria um único padrão culto, e, com isso, deixaria de ser uma exceção entre as línguas europeias. Isso eu acredito que ajudaria até na promoção da língua portuguesa. Porque a nossa língua, apesar de ser uma das línguas mais faladas do mundo, se não me engano, ela é a sexta língua em número de falantes, ela é uma língua muito pouco difundida. Em primeiro lugar, porque ela sofre uma concorrência, eu diria até que um pouco desleal, do espanhol, já que o espanhol é uma língua internacional importante e ela é muito parecida com o português. Então, as pessoas se desobrigam de aprender português, uma vez que elas aprendem espanhol, e o espanhol, digamos assim, já daria conta de toda a América Latina, de toda a Península Ibérica. Além disso, eu acho que a outra grande dificuldade enfrentada pela língua portuguesa é exatamente a falta de um padrão único. Tentou-se fazer essa unificação ortográfica através da reforma ortográfica de 1990, que, na verdade, não unificou a língua. A grande realidade é que essa reforma ortográfica ainda manteve divergências entre o português brasileiro e o lusitano. E, além disso, o grande problema que eu vejo é que muito mais importante do que unificar a grafia é unificar a gramática da língua. E aí nós teríamos que decidir que forma adotar. Ou seja, se nós vamos estabelecer como padrão estou fazendo ou estou a fazer. Eu acho que nós teríamos também que tentar uma unificação do vocabulário até um certo ponto. Eu acho que não há nada de errado em que, em Portugal, se usem certas palavras, enquanto aqui no Brasil se usam outras palavras para dizer a mesma coisa. Isso existe em qualquer idioma. Nós temos essas variações regionais e muito mais ainda quando se trata de línguas transnacionais, como é o caso do português, ou seja, línguas que são faladas em mais de uma nação. Mas eu acho que existem certas palavras que deveriam adotar uma forma única, por exemplo, como no caso de câncer, que em Portugal é cancro, sendo que no Brasil cancro é uma outra doença distinta do câncer. Ou então, gol e golo, controle e controlo. Eu acho que, em relação a essas palavras que diferem, às vezes, por uma única letra, nós deveríamos buscar um padrão único. Assim como também, eu acho que nós teríamos que buscar um padrão único em relação a algumas palavras que são praticamente iguais em todas as línguas, mas numa das duas variedades do português, ou no brasileiro ou no lusitano, elas se desviam muito. Por exemplo, o que nós chamamos aqui no Brasil de guarda-roupa, lá em Portugal, é guarda-fatos. No entanto, a palavra guarda-roupa tem essa forma guarda-roupa em praticamente todas as línguas. É o francês guarda-roupa, é o espanhol guarda-roupa, é o italiano guarda-roupa, é o inglês wardrobe, e assim por diante. Então, por que só em Portugal temos guarda-fatos? Eu acho que seria o caso de, pelo menos, em termos de nível culto, em termos de texto escrito, culto, padronizarmos, por exemplo, a forma guarda-roupa. E, naqueles casos em que é o português brasileiro que se desvia da tendência internacional, nós adotaríamos aqui, de bom grado, a forma lusitana. Ou seja, o importante é que a gente produzisse uma união, uma unificação razoável da língua, porque eu acho que mais complicado até do que nós termos uma norma padrão e, portanto, uma gramática normativa muito complexa e desatualizada é o fato de que, na prática, o uso que se faz dela é diferente em cada país de língua portuguesa. Então, é isso, Fernando. Eu espero ter respondido a sua pergunta. Espero que os nossos seguidores também tenham gostado dessa questão levantada por você e pela tentativa de resposta que eu dei. E é isso aí, gente. Se vocês gostaram, continuem curtindo, continuem compartilhando o nosso canal, divulgando aos seus amigos e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus